Olá, meu nome é Carmen Freira, como é habitual neste canal, estou aqui para falar da Astrologia. Hoje vou falar da Astrologia do mês de Dezembro 2020. O ano está a terminar, mas ainda tenho alguns desafios para os quais vale a pena nos disponibilizarmos um pouco para tentar perceber e preparar-me-nos melhor. Então, neste primeiro bloco, como é habitual aqui nos minutos, falar um bocadinho em geral e depois vou falar especificamente para cada um dos doze signos. Quero também deixar aqui a nota que, uma vez que vamos falar de eclipse, temos aqui no canal uma transcrição de uma live com a minha querida Filipe Martínez sobre os eclipses que ocorreram em novembro, hoje são 24 de novembro e do que vai ocorrer agora em dezembro. Então, o que é que dizemos no estresse? Dizemos que é sempre um mês mais marcante na vida de todos, a questão da quadra festiva, cada um à sua maneira, realmente é um mês muito presente. É um mês que encerra o ano civil, o ano astrológico, relembro que só encerra em março, com início, com o equinócio da primavera, é que se dá o novo ano astrológico, mas o ano civil termina em dezembro. E este mês de dezembro terá-nos muito que falar. Primeiro, temos logo no dia 4 um eclipse solar total, um eclipse solar que se dá no grau 12 do signo de sagitário, de um signo de fogo, de um signo mutável e é o último eclipse que se dá neste ciclo de eclipses entre do eixo nodal em gêmeos sagitários, desculpem. Ok? É de alguma maneira o último capítulo desta saga de eclipses. Quem tem planetas pessoais ou ângulos neste grau 12 dos signos mutáveis e muito em especial no signo de gêmeos e de sagitário vai notar bastante, é possível que note bastante este eclipse. Os eclipses são sempre mais fortes quando no nosso mapa tocam em algum tema mais especial, seja o planeta pessoal, seja os ângulos, ou seja, o ascendente, o fundo do céu, o meio do céu, o descendente. Ok? Então aconselho para o eclipse a tomar mais atenção ou tenha mais informação no vídeo da live sobre os eclipses. Este mês temos o ingresso de Marte em sagitário, no dia 13, Marte em sagitário que é o signo de fogo, ganha aqui uma energia especial, temos no dia, logo no dia 1, desculpem, temos Neptuno a ficar direto, que também marca aqui um acontecimento de um acontecimento e uma preparação de uma energia muito forte em peixes, que vamos sentir muito especialmente no ano 2022. Depois, no dia 13, temos Mercúrio a entrar em Capricórnio, onde o Sol, no dia 21, às 15 e 59, ingressa e marca então aqui o Solstício de Inverno. O Solstício de Inverno está associado realmente a uma época do ano que no hemisfério norte celebra esta questão da vitória da luz sobre a noite. É o começo desta vitória em que o dia ganha mais, vai e começa a ganhar mais luz sobre a noite. E, portanto, está carregado de simbologia nas primeiras civilizações, nas primeiras culturas. Sempre esta época foi marcada por grandes celebrações. A nossa cultura ocidental é marcada pela quadra natalícia, que no fundo também é realmente esta celebração do Renascimento da Luz. Então, o Solstício de Inverno é realmente um dos pontos mais importantes no quadro astrológico e realmente isso também se transferiu para a nossa vida comum, para o calendário civil. No dia 19, temos outro evento importante, que é a Vênus em Capricórnio, a entrar em Movimento Contrógrado, e ela vai permanecer aí bastante tempo e estudar-nos para realmente para a época de Natal um sentido, ou pede-nos pelo menos um sentido mais capricorniano, mais sério, mais furgal, mais ligado aos valores permanentes e menos ligado à euforia consumista que tantas vezes carrega esta época. E temos depois, no dia 29, o regresso de Júpiter ao Sigma de Peixes. Porque é onde vamos realmente viver momentos interessantes com Júpiter e Neptuno e depois Vênus em Peixes. Vamos ter para o ano 2022 aí alguns acontecimentos interessantes. Muito bem. Em termos de aspectos, temos sim um aspecto legalmente importante a marcar o mês de dezembro, que é o regresso à quadratura exata. Ela, na verdade, foi se desfazendo um pouco, mantendo-se presente, mas desfazendo a sua intensidade. E do dia 16 ao dia 24, a quadratura entre Saturno e Urano está bastante forte. Saturno em Aquário, Urano em Touro, dois signos filhos. Dois signos que, em si, têm muita contradição no diálogo entre os dois. Daí a quadratura nem... Porque a quadratura significa mesmo isso. E a contradição é que Touro quer estabilidade, quer permanência, quer tranquilidade, sossego. E Aquário quer mudança, quer novo paradigma, quer liberdade. Ao longo deste ano e em 2022, esta quadratura foi, vai voltando, vai voltar novamente mais três vezes de forma exata. E tem muito a ver com processos de reconstrução, com processos de reaproveitamento de estruturas válidas. Urano-Saturno, esta combinação entre os dois, faz-me realmente pensar na metáfora da reconstrução de um edifício. Bem, quando reconstruímos um edifício, vamos manter aquilo que é mais património, aquilo que é realmente válido ainda ali naquele edifício. E vamos adaptar, vamos levar alguma vertente, uma nova tecnologia. Se for, estamos a falar num edifício, numa habitação, por exemplo, vamos levar agora umas janelas com isolamento térmico, com abertura muito mais moderna, essas coisas todas. Agora, reparem, em termos sociais, é isto que esta quadratura que se viveu ao longo do ano de 2021 e que se vai viver em 2022, nos está a propor e passa muito pela questão da economia e do coletivo, porque touro tem a ver com a economia, com a ecologia, com a terra e aquário tem a ver com o coletivo. Então, vamos sentir estas tensões, obrigar-nos coletivamente à mudança. Em termos pessoais, como é que esta quadratura vai a cada um de nós trazer propostas? Vai depender do sítio onde têm mais ou menos o grau 12, o grau 11, o grau 12, por aí, de touro e aquário. E principalmente, se tiverem mais uma vez junto a este grau, os vossos senos, o descendente, o eixo do ascendente e o eixo do meio do céu, vão sentir isto muito forte. Planetas pessoais também vão tender a reagir muito forte. No final do ano, é uma das épocas ideais no ano, nós temos realmente, como disse em astrologia, temos um novo ano apenas em março e temos o nosso novo ano pessoal, na altura do nosso aniversário. Fazer uma consulta de astrologia para preparar o próximo ciclo anual, antes do nosso aniversário, é uma excelente proposta para rentabilizarmos melhor a nossa energia, sabendo melhor onde aplicar, conhecendo melhor os desafios, preparando-nos para esses desafios. E outra época importante, dado a questão do calendário civil, é realmente no final do ano, para preparar o próximo ciclo anual, que de alguma maneira também nos marca bastante. Então, por agora é tudo, vamos passar ao bloco dos signos. E agora para o bloco de Carneiro, Touro e Gêmeos, desde dezembro de 2021. Para Carneiro, a mudança do Sol que se dá em dezembro, é verdade que é apenas no dia 21, mas Mercúrio já ingressa lá no dia 13, Vênus já lá está e vai ficar retrógrado. Portanto, é um tema que se vai manter até em março, aos inícios de março de 2022, com a Vênus em Capricórnio, é a questão da casa 10. Ora, e o que é a casa 10, relembrando, é a casa da nossa imagem pública, a casa da nossa autonomia, é a casa que fala da área de vida que se torna pública, que é o nosso contributo para o mundo. É um ângulo, um dos ângulos principais do mapa e, portanto, começa em dezembro aqui um tema muito forte e uma oportunidade muito importante para Carneiro, Áres, para trabalhar o seu lado mais sério, mais adulto, mais autónomo. A contratura de Saturno no Urano dá-se entre a casa 1 e a casa 2, entre projetos, sonhos e finanças e fundos monetários para conseguir esta dificuldade, esta necessidade, então, de se recriar em termos de como consegue os seus fundos. Marte, o regente de Carneiro, ingressa no dia 13 no signo de Sagitário, portanto, traz aqui uma energia forte para resolver qualquer crise. Confiança, ânimo, motivação para agir e resolver qualquer crise que ocorra. O eclipse do dia 4, esta lua nova para, vamos falar depois, creio que vou conseguir fazer o vídeo da lua nova específico, mas caso eu não consiga, porque isto tem estado um bocadinho complicado, esta época do final do ano é sempre mais trabalhosa para os astrólogos, bem, para quem trabalha em astrologia, então, esta lua nova vai acontecer na casa 9, que é a casa das aprendizagens, da ligação com o mundo, com o conhecimento, com a educação superior e com os seus valores de vida. E isto está aqui, este eclipse marca um último impacto sobre aquilo em que eu acredito, isto, obviamente, para Carneiro. Os aspectos de Marte deste mês, o que é que temos aqui a salientar? Alguma atenção por volta, entre o dia 6 e o dia 10, Marte, enquanto Natura a Júpiter, traz aqui, às vezes, algum excesso, alguma falta de observação dos limites, dos limites inclusive alegais, porque, portanto, sempre tentaria ver um bocadinho com isso, portanto, sem entrar em grandes euforias por estes dias, conseguirá, com certeza, melhores resultados. Depois, os aspectos que Marte faz, é um mês relativamente tranquilo para Marte, esse aspecto de aspectos, porque faz aqui, no início do mês, uma ligação positiva à Neptuno, numa ligação positiva à Plutão, depois a Saturno, no final do mês, é de aproveitar esta onda, desta energia extra e esta motivação acrescida com Marte em Sagitário. Vamos agora para Touro. Touro vive o mês dividido entre a Casa 8 e a Casa 9, são os temas principais. A Casa 8 tem a ver com alguma questão financeira, de organização, mas muitas vezes também com uma questão de transformação dos processos. Capricórnio é uma casa de crise, é uma casa de crise, que pede remodelação, pede reciclagem de algo. Quando a energia e Vénus já estão em Capricórnio, e como tenho dito, vai estar em Capricórnio até os inícios de Março, vai dar aqui bastante tempo. Capricórnio é um signo de Terra, portanto, a regente de Touro no signo de Terra fica bastante agradável para os nativos de Touro. E pede aqui, realmente, tipo, por exemplo, uma Vénus na Casa 9, em Capricórnio, é a altura de acabarem aquela formação que deixaram ao meio, que não concluíram. Aquele curso que ficou por fazer, por faltar um ou outro processo, vai dar agora tempo e trazer benefícios ao completarem isso. Os aspectos de Vénus este mês são intensos, temos entre o dia 8 e o dia 11, e depois entre o dia 25, dia de Natal e dia 28, a conjunção de Vénus a Plutão, que é uma conjunção intensa num signo de Terra. Há aqui o Vénus serve os nossos desejos, os nossos afetos, há aqui uma ânsia de conseguir o que queremos muito forte, que provavelmente precisará de algum tempo de moderação. mar de estar na vossa Casa 7, na Casa dos Relacionamentos, é possível que, em termos de parcerias românticas ou outras, possam sentir um ambiente um bocadinho mais agitado ou até um bocadinho quase agressivo nas vossas relações. e é preciso dar também espaço a reconstruir e a perceber o que é que se pode melhorar nessa área. Temos a quadratura Saturno-Urano, com o Urano na Casa 1 e Saturno na Casa 10, é fortíssima esta quadratura, esta proposta de reconstrução, lembram-se da metáfora da reconstrução de um edifício, de uma casa, sendo que isto é eu como casa e o que é que eu construo, o que é que eu de mim aproveito, o que é que eu de mim mantenho como dádiva ao mundo com Saturno na 10. Ok, a lua nova, o eclipse solar dá-se na Casa 8, então realmente é uma mensagem forte a respeito de o que é que precisam deixar ir, para que possa, que forma precisa de morrer para que uma nova possa nascer. E vamos agora para o signo de Gêmeos, que vive até ao dia 21, a passagem do Sol na Casa 7, desculpe-me, com o sucesso. Mercúrio, regente Vénus, já sai da Casa 7 para a Casa 8 no dia 13, e Vénus está aí e vai estar na Casa 8 até março de 2022. Como sabem, numa passagem mais prolongada, dada a sua retrogradação. Que não é um assunto tão raro assim, a retrogradação, acontece a cada dois anos, a retrogradação de Vénus, mas o facto de ela prolongar o seu tempo vai dar sempre ali um foco especial àquela área. E Vénus é o que nos traz a doçura na vida, e ela está aqui para Gêmeos numa área que é muito exigente. Então Gêmeos precisa de passar agora realmente por um processo de grande reflexão sobre isto, sobre o que quer deixar ficar. Já Marte está na área da Casa 6, na área das atividades do dia-a-dia, e traz uma energia extra para fazer a parte da organização do nosso cotidiano. A quadratura Saturno-Urano para Gêmeos dá-se entre a Casa 9, Saturno e a Casa 12, Urano, tem muito a ver com a espiritualidade, com os valores em que eu acredito, quais são os dogmas religiosos em que eu baseio os valores da minha vida, e pode trazer aqui uma crise de fé. Nos valores em que tem sido esta chamada de atenção, desta quadratura, é exatamente quais são os valores que continuam a servir, quais são os valores que eu reconheço como verdadeiros e os posso integrar no meu sistema de crenças. O eclipse dá-se então na Casa 7, o eclipse eu diria 4, e isto traz o último capítulo da saga destes eclipses que dizem como é que tu, eu, Gêmeos, olho, observo, atuo e recebo a dinâmica do relacionamento com o outro, o que é que eu dou, é possível que tenha havido relações durante este processo a eclipsar-se, a desaparecer, ou formas da relação que morrem para que outras possam surgir, porque os eclipses sempre trazem esse de construir, para que se possa construir de novo. E muito bem, para o bloco dos signos da Primavera, Carneiro, Ares, Touro e Gêmeos, os meus votos de um excelente Natal, que esta quadra festiva possa ser vivida no seu espírito mais profundo, de dádiva, desta energia de Vénus em Capricórnio, de o que é que realmente tem valor permanente na nossa vida. Então, que sejam um Feliz Natal para todos. Obrigada e até ao próximo vídeo. E então, agora, para Caranguejo Câncer, Leão e Virgem, o segundo mês de Dezembro de 2020. Caranguejo Câncer começa com o Sol e Mercúrio até ao dia 13, na área de vida da Casa 5, é um momento de sempre relativamente feliz, de brincar, tem a ver com questões de tempos livres, hobbies, brincadeira, romance, criatividade. E Marte, no dia 13, prolonga este processo, porque ingressa no signo de Sagittário, no dia 13, e, portanto, traz um prolongamento desta energia mais de conexão com aquilo que se realmente é e aquilo que nos dá prazer. E depois, no dia 13, Mercúrio, e no dia 21, o Sol, fazem companhia a Vénus, que no dia 19 fica retrógrada nesta área, na área de vida da Casa 7 dos relacionamentos, das parcerias individuais. Então, há um tema aqui um bocadinho romântico, de relação, de parceria, de parceria amorosa também, traz aqui um tema super interessante para Caranguejo ou Câncer, sendo que a Lua Nova, que é o Eclipse, ocorre ainda na Casa 6, portanto, isto está muito, ainda é uma proposta de transformação naquilo que é o ambiente de trabalho, os procedimentos de trabalho, o local de trabalho, todas as nossas rotinas do dia-a-dia. E este é o último destes Eclipse, então, houve aqui, nestes últimos dois anos, mudanças consideráveis relativamente à organização do vosso dia-a-dia, e este é o último impacto energético para que isto possa realmente, então, mudar. A quadratura de Saturno no Urano dá-se entre Saturno na Casa 8 e Urano na Casa 11. Isto passa por assuntos de a vossa parceria com o grupo e o que é que realmente traz de válido para a vossa vida. Há algum processo de mudança, sendo que Saturno na Casa 8 é uma proposta difícil e pede que talvez não seja útil não ser demasiado radical no processo desta conversão necessária daquilo que é a vossa participação no grupo com Urano na 11. Muito bem. Vénus vai estar, então, mais tempo na vossa Casa 7, e entre o dia 8 e o dia 11 e o dia 25, o dia de Natal e o dia 28, faz uma conjunção a Plutão nesta área. Isto pode trazer aqui realmente algo de marcante, de considerável, tão intenso que precisamos, se calhar, baixar um bocadinho as expectativas, por exemplo, podem aumentar imenso as expectativas a respeito de uma parceria, principalmente na parceria amorosa, e isto não ser tão fácil de ser respondido. Agora, para Leão, com o sol em Sagittário, Leão vive esta passagem pela Casa 5, o namoro, o romance, a brincadeira, a casa natural de Leão, são signos de fogo, portanto há uma natural identidade entre a presença da energia em Sagittário, que depois Marte, no dia 13, vai prolongar, e o signo de Leão. É nesta área que se dá o eclipse, na área 5. Em geral, isto tem a ver com, talvez, algumas finalizações a respeito das coisas que agora vos trazem, satisfação pessoal, sentido de identidade, a criatividade. A vossa expressão criativa tem estado, nesta fase destes eclipses entre Gêmeos e Sagittário, neste eixo, a ter aqui processos de transformação, e este é o culminar desse processo. Por volta do dia 11, dia 13, o sol em quadratura a Neptuno realmente pode trazer alguma inspiração, mas também pode trazer ideias pouco práticas, pouco concretizadas, um bocadinho ilusão, um bocadinho, no entanto, acredito que isto pode trazer realmente alguma inspiração, porque, de alguma forma, para criar, precisamos sempre sair um pouco da realidade, e este até pode ser um momento bastante positivo para isso. A quadratura entre Saturno e Urano para Leão dá-se entre a casa 7 e a casa 10. São dois ângulos do mapa. É possível, mais uma vez, que isto tenha sido um tema que foi acompanhando o ano de 2021, e que ainda se vai permanecer para 2020, e tem a ver com a vossa parceria amorosa e romântica, ou as parcerias individuais e aquilo que serve os vossos propósitos de vida. É possível que esta tensão se tenha vindo a sentir nas vossas relações mais especiais, e que realmente haja aqui uma espécie de desacordo entre o que vocês querem como propósito de vida, e a vossa parceria, ou até que ponto a vossa parceria especial, serve aquilo que realmente olham como propósito para a vossa vida, num longo prazo. E para Virgem, que vai sentir muito em especial, logo no dia 1, o facto de Neptuno regressar ao movimento direto na sua casa 7, Júpiter, no dia 29, reingressa em peixe e, portanto, traz já para o final do ano, o final deste mês e o final do ano de 2021, a sua presença na casa 7, traz então um foco expansivo, um foco de múltiplas opções na questão das parcerias, algo que já aconteceu este ano, que já sentiram este ano, quando Júpiter esteve em peixe, que agora pode voltar. O eclipse do dia 4 dá-se na casa 4, as questões da vossa casa, da vossa família, de como lidam com a vossa história familiar, com o património familiar, tem sido um tema durante estes dois anos dos eclipses nesta área e agora volta a ter aqui um episódio importante. Vênus está na casa 5, Mercúrio ingressa na casa 5 no dia 13 e no dia 21, no dia do sol de inverno e ao sol, é ingressar para a casa 5, a trazer uma energia mais fluida e de ligação com aquilo que é o vosso sentido de identidade, a vossa criatividade, os passatempos, é uma altura para namorar, namoriscar, brincar um pouco e levar as coisas. Claro que é em Capricórnio, Virgem ou Ascendente Virgem nunca brinca sem alguma intenção de construir algo, nem Capricórnio, nem Capricórnio, mas ainda assim é uma passagem bastante positiva para a Virgem. A quadratura de Saturno e Urano dá-se entre a casa 6 e a casa 9. O que é que eu preciso aprender? Para ter uma melhor estrutura no meu dia-a-dia. Eu, ocorre-me que, reparei nestes dias que tenho ouvido imensas pessoas, coincidência ou não, por exemplo, que sentiram muito nestes últimos tempos a necessidade de melhorar o seu inglês, não só para comunicar também em inglês, mas também para poder aceder à informação que todos hoje em dia temos acesso nas várias áreas que há na internet, que é em grande maioria em inglês. E isto é muito uma imagem possível para esta quadratura de Saturno na 6, as autoridades, o sentido de ver no meu ambiente de trabalho versus aquilo que eu preciso de conhecer, os conhecimentos que eu tenho que renovar, para se tornarem mais abrangentes. É um pouco isso, algo que provavelmente já tenha sentido ao longo do teu tempo e que volte agora a sentir-se de forma mais forte. Então, para Caranguejo, Câncer, Leão e Virgem, os meus votos dão feliz Natal, que seja uma quadra festiva, cheia de alegria e de sentido, mais profundo do que esta quadra significa, desta questão do solstício de inverno, da vitória, que se inicia da luz sobre a noite, que os dias começam a ficar mais longos e de tudo quanto isso significa também nas nossas vidas, começamos a caminhar na direção do renascimento da primavera. O inverno também tem esse significado, é o passo que é necessário antes que se chegue ao brotar da primavera. Então, os meus votos de um feliz Natal para todos. Obrigada e até já. Então, agora para Balança, Escorpião, Balança ou Libra, Escorpião e Sagitário, mês de dezembro de 2021. Para Balança, temos Vénus regente na Casa 4, vamos ter a partir dos dias a nove Vénus em retrograduação e vai ficar em Capricórnio até Março de 2022. Portanto, um tempo excepcionalmente longo para Balança, para usar a energia veneziana na casa, no lar, na família, nas relações com a família, terás-nos aqui um tempo interessante para tornar a casa mais bonita, mais amorosa, desfrutar dos benefícios de Vénus mais confortável, mas também mais com um sentido bastante pragmático e furugal de Capricórnio. Marte, por sua vez, ingressa no dia 13 na Casa 2. Isto dá uma energia extra para a questão de ganhar dinheiro, de organizar a questão do dinheiro. Vénus faz aspectos interessantes durante o mês, mas temos aqui particularmente entre o dia 8 e o dia 11, e depois dia 25, no dia de Natal, ao dia 28, Vénus está conjunta a Plutão. Esta é uma energia muito forte, muito forte, e traz realmente, acompanha o que Plutão tem feito nos últimos tempos para Balança, para o ascendente de Balança em particular também, a respeito da sua relação com a família, e o que é que tem acontecido por aí. Estes dias vão ser dias realmente muito intensos, e o facto de Vénus, no dia de Natal, estar conjunta a Plutão é realmente marcante, muito marcante. O eclipse do dia 4 dá-se ainda na Casa Trânsito, na Casa da Comunicação, na Casa de Relação com os Irmãos, pode haver aqui algum processo que, volto a dizer, este eclipse é o último da saga dos eclipses deste ciclo de Génios Sagittário, e, portanto, não será propriamente um novo tema, é apenas mais informação, mais uma desconstrução do tema que tem acontecido nos últimos dois anos. Vizinhos, irmãos, a nossa própria comunicação, aprender a comunicar melhor, pode ter sido um dos temas destes tempos. A quadratura, o grande acontecimento também do mês, que é a quadratura entre Saturno e Urano, dá-se entre Saturno na Casa 5, na Casa do Quem Eu Sou, de como é que eu me expresso, a pedir aqui que dê alguma estrutura a isto, e Urano na Casa 8, a pedir que realmente faça esta mudança. A verdade é que as propostas para este signo, que gosta das coisas muito harmoniosas, têm sido realmente muito fortes. basta este botão na Casa 4 para abalar toda a estrutura daquilo que a pessoa é. Então, esta quadratura pede realmente que se façam essas mudanças, essas reconstruções. Ana Escorpião, temos o eclipse na Casa 2, que tem a ver com a parte financeira, com a parte de como é que valores, que recursos eu tenho para ganhar o meu dinheiro, que recursos eu quero dispor para ganhar o meu dinheiro, pode haver alterações nesse sentido. Vénus, começa o mês já lá, Mercúrio no dia 13 e o Sol no dia 23, mudam a energia para a Casa 3, que é a Casa da Comunicação, de como é que eu penso, como é que eu me organizo mentalmente e, portanto, como é que eu comunico. E também a relação com o ambiente muito próximo, a ligação com os irmãos, os primos, os vizinhos, todas essas situações. É normalmente uma passagem do Sol que traz alguma agitação, vontade de comunicar, vai ser médica e provavelmente vão querer, se calhar mais do que noutra altura, realmente comunicar. Invernos vai lá estar até Março, portanto, vai trazer realmente aqui este tema e, provavelmente até alguns assuntos interessantes a este respeito. Vénus, nesta altura, vai estar, neste mês, vai fazer conjunção a Plutão, o regente, contemporâneo, contemporâneo de escorpião, e vai esta conjunção, realmente a única coisa que me ocorre é algum cuidado com o que dizem, porque pode ser tão assertivo, tão penetrante, que pode ser um bocadinho uma dose difícil para quem está por perto aceitar. A quadratura de Saturno-Urano, que se repete pela terceira vez este ano, é entre a Casa 4 do Saturno e a Casa 7. Ou seja, entre as vossas fundações familiares, a vossa família, a ligação com a família, a ligação com o que é que vos traz a segurança emocional e a parceria, especialmente a parceria romântica ou amorosa. Pode haver aqui, realmente, um tema de difícil conciliação entre aquilo que sentem que a família precisa, quer, ou o que querem como estrutura familiar e aquilo que a vossa parceria romântica pode trazer ou colaborar neste sentido. Ok. Sagitário. Ora, Sagitário é um dos ciclos mais importantes do mês, Mercúrio está lá até o dia 13, no dia 13 entra Marte, portanto tem estado muita energia à volta, a vossa época do aniversário, é sempre uma época em que todas as atenções se viram para o aniversariante e o eclipse, desculpa, agora perdi-me, e o eclipse dá-se nesta área. Ok. Este é o último eclipse desta sequela de eclipses no vosso... Este eclipse dá-se na casa 1. Então, estes dois anos têm sido, com certeza, anos de mudança. Este último eclipse vai, a conjunção entre o Sol e a Lua, vai evidenciar de novo, de alguma forma, o que é que realmente está no vosso projeto de vida, quais são os vossos propósitos, o que é que querem fazer. Os eclipses no nosso signo solar são sempre muito importantes, este é um eclipse solar, de alguma forma evidencia, porque é o Sol que se eclipsa, e evidencia o que é que sentimos a respeito das coisas que estão a passar. É um mês realmente muito importante. E este eclipse traz para Sagittário propostas que precisam de ser respondidas. A quadratura entre Saturno e Urano dá-se entre a casa 3, Saturno e Urano, a casa 6. É uma quadratura, assim, nervosa, muito trabalhenta, muito de ajustar pensamentos e ajustar procedimentos. É, relembro, esta quadratura é já uma repetição, se vai manter em 2022. É uma proposta de fazer este ajuste entre o que é que eu penso e o que é que eu digo e como é que eu faço as coisas, como é que eu, no dia a dia, me organizo. Esta é uma proposta que ainda se vai manter e que, de alguma forma, já tem estado presente. Quer o eclipse, quer esta quadratura, venham de novo trazer temas que tenham estado presentes ao longo do ano 2022 e 21. E a quadratura vai estar presente ainda em 2022. Então, para Balança de Libra, Escorpião e Sagittário, os meus votos dão excelente Natal. Que seja uma quadra festiva, vivida com todo o coração, com toda a entrega, com todo o amor. E muito obrigado e até já. E agora para Capricórnio, Aquário e Peixe desde dezembro de 2021. Capricórnio começa o mês ainda com a energia toda na Casa 12, Mercúrio na Casa 12 até ao dia 13, o Sol até ao dia 21. Mas Vênus já está em Capricórnio, desde novembro e depois a passagem desta energia toda para o seu próprio signo. Mas antes disso vai viver o eclipse na Casa 12. É um eclipse que eu reconheço que tenho sempre alguma dificuldade em concretizar as possibilidades que o eclipse de Casa 12 traz. A Casa 12 tem a ver com o nosso não-consciente, com o nosso lado, com a nossa alma, com o profundo que acontece em nós. Então é muitas vezes difícil realmente concretizar, mas passa talvez por uma mudança, um processo de reavaliação de vida enquanto experiência espiritual, vamos dizer assim. Vênus fica no dia 19 retrógrado em Capricórnio e vai estar em Capricórnio, portanto na vossa casa 1 até Março. Isto é um mimozinho para Capricórnio porque tem sofrido um pouco, principalmente no ano passado, com a presença de Saturno, Plutão, Plutão que ainda permanece. Este signo, então, este é um mimozinho do universo para os Capricornianos e Capricornianas poderem cuidar um pouco de si, do seu corpo físico, sentirem-se mais envolvidos na doçura de Vênus. Marte, no dia 13, ingressa na vossa área também de Casa 12, ok? Então traz aqui muito a acontecer aí dentro, alguma agitação dentro que pode não ser fácil de gerir o tempo todo. Melhora com o ingresso do Sol no vosso signo, com certeza absoluta. A quadratura de Saturno, Urano, de Saturno na casa 2, Urano na casa 5, vai trazer, repetir o tema de como é que organizam a sustentabilidade financeira, material da vossa vida, versus aquilo que realmente são e foram construindo, que imagem, que personalidade, que traços de personalidade também foram construindo, foram reajustando ao longo destes tempos tão intensos para Capricórnio. Lembro que este não é um tema novo, e portanto é só olhar para o que foi acontecendo durante o ano, o que possa ter a ver com isto. Para Aquário. Aquário tem, inicia o mês com Marte ainda na casa 10, até o dia 13, a levar os vossos projetos para o mundo, e a Vênus na casa 12, ao qual se junta Mercúrio no dia 13 e o Sol no dia 21. Há para Capricórnio, nesta fase do ano, que é o final do ano civil, e é o início do último ciclo mensal, antes do vosso aniversário, há para Aquário realmente a necessidade de fazer o balanço do que se passou, de, de alguma forma, recolherem um pouco a atividade mais social, que vivem muito intensamente, a grande parte deste mês de dezembro, mas que depois começa a pedir algum recolhimento, alguma meditação, algum afastar dos ruídos externos para poderem preparar o próximo ciclo. A famosa quadratura, de que já ouviram falar, de Saturno no Urano, que para Aquário é realmente muito importante, porque quer um, quer outro, são energias muito fortes para Aquário, Saturno é o regente tradicional, Urano é o regente contemporâneo, Saturno está em Aquário, portanto, reparem que isto está muito dirigido para a vossa energia, para a vossa vida, e Saturno na casa 1, com Aquário na casa 4, é uma quadratura de necessidade de como lidar, como organizar o que eu quero, casa 1, o que eu sinto que preciso de fazer, que é Saturno, e o que é que a minha base familiar, o que é que a minha família, o que é que para mim é o meu lar, a minha casa, a minha segurança emocional, de ao trazer, é uma quadratura realmente importante, e que tem estado presente ao longo do ano, portanto, não é de estranhar que nesta altura, pelo Natal, isto seja realmente bastante sentido, e vos proponha algumas mudanças. E, finalmente, próximo peixe, com Sol e Mercurinho e Sagitário, no início do mês, com Marte, a partir do dia 13, a energia está muito vocacionada para carreira, profissão, autonomia, o que é que eu entrego ao mundo, projetos, projetos, o que é que de mim eu quero deixar ficar no mundo. Mercúrio sai desta área no dia 13, o Sol no dia 21, e depois juntam-se a Vênus, que já lá está, e vai, no dia 19, ficar retrógrada na área de vida da casa 11, os sonhos, os projetos, a parceria com o grupo, porque Vênus se vai prolongar aqui, nesta passagem até Março, vai trazer, então, alguma oportunidade de realmente estruturarem bem, porque Vênus em Capricórnio é um signo de Terra, que gosta de fundações sólidas, de projetos consolidados, confiáveis, de longo prazo, portanto, e uma vez que ela vai prolongar o seu prazo, a sua passagem, o prazo da passagem por Capricórnio vai trazer, provavelmente, para estes, alguns momentos interessantes, nesta questão da parceria com o grupo. Outro aspecto muito relevante, ah, ok, voltando só atrás, um bocadinho para dizer que o eclipse se dá na casa 10, portanto, tem a ver exatamente com arrancar, finalmente, com alguma mudança, em relação àquilo que é esta questão da carreira e da imagem e da profissão e o que é que dão, então, para o mundo, num sentido mais sério de Capricórnio, nem eu o que dou, em termos de, realmente, qual é a minha contribuição para o mundo, para o coletivo. O eclipse dá-se nesta área, no dia 4 e, portanto, traz o último capítulo, o desfecho da proposta que tem vindo a acontecer nestes últimos dois anos. Saturno na casa 12, não é um posicionamento muito simples, em quadratura a Urano na casa 3, isto pode trazer, e isto tem acompanhado, digamos, o ano 2021, pode trazer uma grande tensão nervosa, uma dificuldade de, mentalmente e espiritualmente, estarem em consonância, pode trazer um sentido mais ansioso, atenção aos sonhos, à forma de procurar manter padrões de sono regulares e saudáveis para evitar, realmente, aqui, um grande desgaste mental. Então, agora, para Capricórnio, Aquário, peço os meus votos de um excelente Natal, que todos nós possamos viver este Natal, no seu sentido mais profundo, e que seja uma quadra muito feliz para todos. Obrigada e até já.